A 11 de março de 2011 entrou em vigor em Cabo Verde a lei contra a violência baseada no género. Dez anos após a sua implementação, a presidente do ICIEG considerou excelente a lei por dar respostas e mostrar caminhos para a mudança de comportamento e mentalidade. Dez anos depois da lei VBG, que foi uma lei que impactou de facto as questões da violência baseada no género em Cabo Verde, trata-se de um crime público que passou a ser bastante conhecido. A lei é conhecida hoje. O inquérito feito mostra que nove em cada dez Cabo Verde anos têm conhecimento da lei. Hoje todos procuram fazer valer essa lei para diminuir a violência baseada no género. Há ganhos evidentes. Há uma diminuição considerável da violência, de acordo com os últimos dados do IDS-R3, estudo feito pelo INE. E acabamos por uma entrar numa fase boa da lei. Dez anos depois, quando vamos fazer um balanço, eis que Cabo Verde é presenteado no seu novo Código Penal, com a introdução da lei VBG no Código Penal, tornando o país como dos poucos que têm essa valência. Portanto, faz-se uma harmonização. A lei VBG passa a constar, então, do documento-mei em termos de legislação, provocando uma maior harmonização, inclusivamente na interpretação, e uma versão, inclusive, até melhorada da lei baseada no género. Precisamos articular mais e melhor, entrando agora no capítulo dos desafios, uma melhor articulação com os diversos intervenientes neste processo. Falamos da polícia, falamos dos hospitais, falamos das procuradorias. Há questões aqui que merecem, ao fundo, de apoio à vítima. Há questões que merecem todo um engajamento para que essa diminuição que vem registrando, graças à excelente lei que nós temos e da sua regulamentação, possa vir a ter efeito prático. O grande desafio é criar um sistema que já está a ser estudado e montado, que permite articulação em tempo real entre polícia, procuradoria e hospitais, no sentido de uma resposta em tempo real aos casos de VBG, porque sabemos que, às vezes, nem sempre as instituições que operam nesta área conseguem dar a resposta que a sociedade civil quer. O que nós podemos dizer e que temos estado a mostrar aos outros países, nomeadamente outros muito mais avançados do que nós, é que, de facto, Cabo Verde tem uma excelente lei, um crime público, uma lei que dignifica o país e uma lei que dignifica a causa em prol de uma sociedade mais tolerante, mais justa e mais igualitária. Quanto ao feminicídio, nós ficamos preocupados, mas, quando registramos uma diminuição, estamos a ver que, de facto, há sinais de que as coisas funcionam. É evidentemente que um único caso preocupa-nos. Tivemos um boom em 97, depois tivemos uma diminuição em 2018, 2019 e 2020. Praticamente não temos registado, mas, quando há um caso, preocupa-nos. Qual é o grande problema? O problema que se coloca é a sociedade matriarcal, ao contrário do que muitos dizem, patriarcal, mas com uma mentalidade machista. E a aposta aqui não recai, somente numa resposta que se quer célebre das autoridades. Precisamos falar com os homens. Precisamos envolver os homens, cada vez mais, no combate às masculinidades tóxicas. Precisamos analisar, porque uma coisa é ter boa lei, mas outra coisa é combater estereótipos. Precisamos analisar a forma como nós estamos a educar os nossos filhos. As mães, os pais, mas nós é que educamos os nossos filhos transmitindo aquela cultura machista. Não educamos da mesma forma um rapaz e uma menina. Para nós, depois da lei VBG e da incorporação da lei no processo penal, é, de facto, o maior ganho da igualdade de género dos últimos tempos a introdução da temática igualdade de género nas escolas de Cabo Verde, combater a violência no namoro, que é um trabalho que nós temos estado a fazer, e depois, então, para termos uma sociedade muito mais tolerante e que respeite as diferenças numa próxima geração. Esperemos que, nos próximos quatro anos, possamos vir a ter uma sociedade que tenha consciência de que a igualdade é o caminho e que hoje não se justifica estar a discriminar, seja quem for em função de sexo, porque ninguém é dono de ninguém, nem mulher nem homem. O último inquérito da saúde sexual e reprodutiva, que é o inquérito oficial apresentado às Nações Unidas, porque Cabo Verde é referenciado, quando se referencia Cabo Verde a nível da igualdade de género, vai-se buscar o IDCR3, que é o inquérito de saúde sexual e reprodutiva. O que é que nós temos? Uma diminuição de 12% da violência em Cabo Verde. Outro dado extremamente importante, já não há naturalização da violência. Ninguém fica indiferente hoje a um caso VBG. Ninguém fica indiferente a um feminicídio. Basta ver as reações nas redes sociais. Como é que se condena esse tipo de atitude? Já são ganhos evidentes. Feminicídio, registramos uma diminuição de 90%. Em tempos de Covid, ao contrário dos outros países, que tiveram 70% de aumento de VBG durante a Covid, nós tivemos 8%. Porque hoje temos ferramentas, temos o SMS gratuito, as pessoas denunciam, as pessoas procuram ajuda, cada vez mais existem denúncias e as pessoas não ficam indiferentes. A luta em prol da igualdade de género está a fazer o seu caminho. E os dados que Cabo Verde apresenta, hoje, a nível internacional, se antes dizíamos, uma em cada dez mulheres é vítima de violência, hoje, uma em cada cinco. Há uma diminuição considerável, que é preciso, não o vangloriar, mas tomar boa nota, mas, sim dizer, vamos ter que continuar, porque a meta é até a igualdade. Então, vamos lá.